Música Bem, deixa eu dar uma boa tarde aí Vamos ouvir um charminho hoje, de novo Hoje é sábado Dia 10 de novembro de 2018 A hora que eu estou gravando esse vídeo são 17 horas e 31 minutos Na região dos lagos, no Rio de Janeiro Bem, deixa eu mandar uma boa aqui Deixa eu só achar aqui os nomes que eu botei aqui Já vou achar já Aqui ó Mandar um super abraço aí pra Eliana Trajano Tá sempre ligadinha aí nos set Obrigadão mesmo, querido Meu amigo Jorge Garcia Boa noite aí Jorge Esse vídeo vai ser postado à noite Tô tentando entrar ao vivo, mas A internet da Oi tá difícil Quanto mais dinheiro paga, menos internet da Oi você tem O slogan da Oi tem que ser esse O slogan da Oi tem que ser esse Mandar alô pro DJ Celinho Alô pro Henrique do Charme DJ Meu camarada Marcelo Reis meu amigo O grande alô Wagner Portela Wagner Portela Vibra né, com charme aí que eu mando Gosta muito de charmeiro Puro Meu camarada Ed Chicata Tamo junto meu rei E mais aqui ó Roberto Reis E rapaz tem muita gente aqui Consigo lembrar de todo mundo Valô pro Wesley Negritude Fez aniversário ontem Parabéns aí meu querido Valô pro meu querido amigo Cláudio Brasil Meu outro amigo DJ Cesar Silva Eloy Tamo junto DJ Glauco Um abraço querido DJ Glauco aí o rei das versões rapaz Junto com meu camarada Dezin DJ Os caras são bons demais Não alô pro Everton DJ Maloca DJ Toya DJ Tudo da cambada lá da Rádio Negritude Breve, breve vai tá todo mundo aqui ó Fazendo seu set aí mostrando teu trabalho DJ Ariana, grande abraço Vamos de música Eu vou começar com esse camarada aí ó Lá em cima no deck lá Tava batendo um papo com ele ontem no Google Tradutor claro né É o Byron James O Byron James Mandar uma rua aí pra Black Promotion Black Tonight Promotion Vai trazer o homem pra aí rapaz Mandar o cheque lá pro homem lá O cara é bom O Byron James O Byron James esteve aqui no Brasil já né Tá querendo voltar aí Grande abraço o Byron James É o cara hein Cara humilde Sangue bom É o cara É o cara É o cara É o cara O cara É o cara O cara É o cara O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 É isso? oportunO Me and you I ain't worried what you say cause I'm gonna take a party Girl we don't need nobody else Girl when you come around You know you're livin' up to party When you take it down Girl you know you get me started We both know That it's me you really want it I want you, we're all alone So baby let's get personal Me and you Me and you I ain't worried what you say cause I'm gonna take a party Girl we don't need nobody else Just me and you Just me and you I ain't worried what you say cause I'm gonna take a party Girl we don't need nobody Just me and you I ain't worried what you say cause 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 I ain't worried what you say Let it go Come on, come on Do it Get down Let it go Come on, come on Do it Get down You said you've been around the world Have you shared with girls, let me come on, I'm a dozen Come on, what you find in those streets, you won't find it in me I'ma get my mega loving I'm gonna stand by your side, and I'm willing to die Rather workin' down to five, I'm hustlin' Cause I'm loyal to you, when the tips go down, I'll always be your house No matter what you do, what ain't got to I'ma hold you down, baby And always be happy, look as my life is true I'ma hold you, baby Together to me, don't run to me Cause I'ma hold you down, baby I'ma be your soul, be your backbone My love, I want you to care, my baby Put a friend, sit around, we get back into the blue My love, I want you to care, my baby Cause I'm feeling by yourself, and I'm there for whatever My love, I want you to care, my baby Put a friend, do the knees, do the stars, do the weather My love, I want you to care, my baby My love, I want you to care, my baby And times I'm gonna get mad when I can't have my way with you I'ma find some power, but that's just what women do But from the good to the bad, boy, how will I send you? Cause I love you, I want you to care, my baby Cause I love you, I want you to care, my baby Put a friend, sit around, we get back into the blue My love, I want you to care, my baby Cause I'm feeling by yourself, and I'm there for whatever My love, I want you to care, my baby Put a friend, do the best of the storm, through the wild My love, I want you to care, my baby My love, I want you to care, my baby I'ma give you all that I got I'm gonna give you all my love So I'm never giving up Oh, no, no, no My love, I want you to care, my baby Put a friend, sit around, we get back into the wild My love, I want you to care, my baby Cause I'm feeling by yourself, and I'm there for me My love, I want you to care, my baby Get out to take me away from you My love, I want you to care, my baby My love, I want you to care, my baby I'ma give you all my love I'm gonna give you all my love Put a friend, sit around, we get back into the wild My love, I want you to care, my baby Cause I'm feeling by yourself, and I'm there for whatever My love, I want you to care, my baby Put a friend, do the best of the wild My love, I want you to care, my baby My love, I want you to care, my baby Let it go Let it go Come on, come on Come on, come on Do it Damn 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 Se inscreva no canal. 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 Yeah. Se inscreva no canal. Yeah. Se inscreva no canal. E aí 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 Go down like Mary J in the illest way But I confess that I fed you through hell I'm sorry that I never really thought how you felt Now I do and give thanks that you stuck with me to comfort me Oh baby, 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 it's such a G thing In your G string make the birds sing and swing like the sky was opening No more tears, I'm here with the real 50-50, let's make a deal You are everything and everything to me will remain I will never ever ever let you put up in again You to me are everything, the sweetest song that I can sing Oh baby, oh baby To you I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down Oh baby, oh baby You are the one 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 Beleza Isso aí que vocês acabaram de ouvir Foi o Flip the script You to me Um pedaço antigo Deixar vocês com essa saideira Vou mandar mais um alô aqui O Ademir Silva O amigo Wagner Portela Não lembro se eu mandei o alô Serginho Fogão É É Botafogo Um abraço meu querido Aqui o Mauro Lima Um abraço Mauro Lima Roberto William Roberto William inscrito no meu canal um tempão Policarpo Rocha É de chicato Eu acho que eu já mandei Luiz Wagner Pequim Charmeiro William Pequim Charmeiro Eu já mandei Vou ficar por aqui Durante semana tem mais vídeos pra vocês Tá bom Forte abraço Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Se eu voltei de novo, sempre acabo esquecendo alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É demais Se você quer me enlouquecer Tá fazendo direitinho Quer pagar pra ver E se tu perder Só vai ter o melhor de mim Então vem devagarinho Chega bem pertinho Beija o pretinho Vem devagarinho Chega bem pertinho Beija o pretinho Dama que ela vem 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 Deixe e denominada Dama que seu lado vem Dama queupa Uma preta Dama que ela vem Dama que ela vem Dama que ela vem E se chama aquela rei